na sessão legislativa da 19ª legislatura. Estão presentes os deputados Inácio Franco, Gustavo Santana, ex-presidente Sábio Sousa Cruz e, remotamente, o deputado Leandro Genaro. A presidência informa que não há ata a ser lida para se tratar de primeira reunião dessa comissão na presente sessão legislativa. A reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas e apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição, número 6 de 2019, em segundo turno. A presidência informa que avocou a relatoria de autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa, tendo como primeiro signatário o deputado Inácio Franco, proposição em píclo da nova redação ao caput do artigo 13 da Constituição do Estado. Aprovada em primeiro turno, na forma original, vem a proposição agora dessa comissão, para se receber dela e aparecer de segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 111, inciso primeiro, do regimento interno. Conforme analisado no primeiro turno por essa comissão, a proposta confere nova redação ao caput do artigo 13 da Constituição do Estado, a fim de inserir a sustentabilidade como um dos princípios da administração pública. Ao vigorar no texto constitucional mineiro, o princípio de sustentabilidade terá a função de orientar a interpretação do ordenamento jurídico estadual com o objetivo de garantir a coexistência da sociedade humana com o equilíbrio ambiental. Equivale dizer, na interpretação das normas do ordenamento jurídico mineiro, os servidores públicos de poder executivo, do Ministério Público e do Judiciário, devem buscar mitigar e compensar impactos das atividades antrópicas, para que essas não interfiram no equilíbrio climático ou, de qualquer modo, interfiram na fruição da diversidade da forma e da flora para as próximas gerações. Trato-se importante de princípio que tanto deve ser considerado em atividades individuais e de consumo, quanto também na elaboração e aplicação do direito por ocasião da análise de grandes empreendimentos industriais ou agro-osilfa-pastoriz. Tocante ao conteúdo, merece reparo, desde a proposição, pois, embora a emenda faça menção à modificação do capítulo do artigo 13, o mesmo não ocorre com o artigo 1º do texto. Assim, para dirimir essas dúvidas de redação, propomos a aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 1. Antes exposto, somos pela aprovação da emenda à Constituição nos termos do substitutivo nº 1 apresentado. Esse, se parecer, coloco em discussão. Não há inscrições, inserça a discussão e votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários querem manifestar-se. Está aprovado, por parecer. Indago aos deputados se querem fazer uso da palavra. A palavra. Deputado Inácio, fala lá. Primeiro, gostaria de agradecer aos deputados pela aprovação dessa PEC. Já sabe da importância que é o princípio da sustentabilidade sustentabilidade também na Constituição do Estado. Essa PEC, a PEC 06-2015, que ela dá uma redação ao capítulo do artigo 13 da Constituição do Estado. Ela acrescenta como princípio a sustentabilidade como princípio constitucional da administração pública. Hoje nós temos a legalidade, a impersonalidade, a moralidade, a publicidade e eficiência. Então, é um tripé. Esse tripé, e a gente sabe que também a sustentabilidade, ela vem atender às necessidades sem comprometer a possibilidade das gerações futuras em atender às suas próprias necessidades. Então, eu gostaria de agradecer aos nobres deputados que a gente tem certeza que também é um princípio da Constituição que com certeza irá melhorar ainda mais as diretrizes para que possamos estar fiscalizando mais também todos os atos de todos os poderes. Então, mais uma vez, agradecer a todos pela aprovação aqui nessa comissão dessa PEC. Muito obrigado. Continua aberta a palavra. Não há mais inscrições. A presidência faz coro com o deputado Inácio Franco, cumprimenta pela iniciativa. Agradece a presença do deputado Zé Guilherme, deputado Gustavo Santana, o autor, deputado Inácio Franco e, remotamente, o deputado Leandro Genaro, que compôs conosco o coro dessa reunião. A presidência considera cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos desejando a todos uma boa tarde.